Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática, meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é resolução de equações trigonométricas. Então nós vamos iniciar revendo alguns conceitos para depois nós podermos trabalhar as equações trigonométricas. Então acompanhe comigo o material. As equações trigonométricas, quando encontramos a função trigonométrica da ecógnita ou função trigonométrica de uma função da ecógnita, ou pelo menos em um dos membros de uma equação, dizemos que esta equação é trigonométrica. Então nós vamos ver alguns casos que são equações trigonométricas. Então acompanhe comigo aí o primeiro exemplo, que nós temos o seno de x mais o cosseno de x é igual a 3 quartos. Aí nós temos o segundo exemplozinho, que nós temos seno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x. Então percebam que aí nós temos algumas características que é peculiar das equações, que são as variáveis e os coeficientes e o termo independente. Então essas três definições elas são pertinentes a esse exemplo. Com isso a gente pode dizer ou afirmar que são equações trigonométricas. No segundo exemplo, nós vamos perceber que ela não é uma equação, não são equações trigonométricas. Então percebam pela nomenclatura a forma que ela se apresenta. Nós temos x mais tangente de 30 grau vezes x ao quadrado. E aí temos mais um exemplo, que é x mais seno de 60 grau igual a raiz de 3 sobre 2. O que vocês percebem diante dessas duas situações? Que elas apresentam variável? Apresenta. Tem termos independente? Tem. Mas o problema é no coeficiente. Percebam que nas equações nós não podemos ter esse valor numérico em grau ou que ele apresente o ângulo de um determinado situação. Tudo bem? Então nesse caso a gente vai dizer que elas não são equações trigonométricas. Dizemos que r é uma raiz ou solução de equação trigonométrica quando a f de x é igual a g de x. Se r for elemento do domínio de f e g e se o f de r é igual ao g de r for verdadeira, aí nós temos a raiz ou a solução dessa equação trigonométrica. Na equação seno de x menos seno de 3π sobre 2 igual a 0, por exemplo, os números 3π sobre 2 e 7π sobre 2 são números de suas raízes, são alguns de suas raízes, desculpa. E os números π sobre 2 e π não o são. Tudo bem? Então como você vai verificar isso? Quando você vai resolver essa equação, vai simplificá-la e achar o valor de x e aí você vai perceber as raízes dessa equação trigonométrica. O conjunto S de todas as raízes da equação é o seu conjunto solução ou conjunto verdade, assim como funciona também para as equações algébricas normais que a gente tem estudado até o momento. Quase todas as equações trigonométricas, quando convenientemente tratadas e transformadas, podemos reduzir a menos de uma das três equações como a seguinte que a gente vai ver agora. Essas são as três principais mais usadas quando nós trabalhamos as equações trigonométricas. Quando seno de x é igual ao seno de A e o cosseno de x é igual ao cosseno de A e o tangente de x igual a tangente de A. Ou seja, quando as raízes, como foi definida anteriormente, quando a raiz ou a solução da equação forem iguais, como está dizendo na definição que é f de x igual a g de x, da mesma forma acontece aqui. Tanto seno, cosseno e tangente, quando o x for igual a A em raízes, aí nós vamos ter o conjunto solução. Tudo bem? A primeira situação que nós vamos ver hoje, a primeira equação fundamental é em relação ao seno. Ela baseia-se no fato de que se dois arcos têm o mesmo seno, então eles são côngros ou suplementares. E aí basta você analisar um pouquinho nas aulas anteriores que você vai encontrar a definição de côngros, tá? Então nesse caso nós podemos escrever da seguinte maneira, que o seno de x é igual ao seno de A. Isso implica dizer que o meu x é igual a A. E aí você vai perceber a característica de ângulos do côngros quando eu adiciono ali o A mais 2kπ. E esse k tem que pertencer aos números inteiros. Então essa característica de 2kπ vem de ângulos côngros. Ou seja, quando eu coloco em dado uma situação no círculo trigonométrico, voltas e chegando ao mesmo ponto, você vai perceber que essa localização ela vai ser a localização desse ângulo ou dessa solução. Mas aí você pode dar ns volta. E quando acontece essa situação, nós temos os ângulos côngros. Só para relembrar. Da mesma forma, nós podemos reescrever ela da seguinte maneira, que o meu x é igual a π menos A mais 2kπ, quando o k for pertencente aos inteiros. Então você vai perceber na imagem que no primeiro arco do A até o c1, nós temos o ângulo A. Tudo bem? Já o meu ângulo π menos A, que ele está descrito na segunda equação, ele vai ser o suplementar. Ou seja, você vai dar meia volta nesse círculo, onde ele vai de 0 a π e voltar até o c2. E aí você vai perceber que eles são semelhantes. O ângulo A do primeiro quadrante é idêntico ao ângulo no segundo quadrante. E aí quando você subtrai o π menos A, você vai ter π menos A mais 2kπ. E aí esse 2kπ novamente é referente ao ângulo côngros. Tudo bem? E aí nós temos o conjunto solução. Nesse caso, o x pertence aos reais, né? Onde o meu A mais 2kπ será uma da solução e a outra será π menos A mais 2kπ. Lembrando que esse k pertence aos inteiros. Tudo bem? Vamos à segunda equação fundamental. Da mesma forma, ela se baseia no fato de que se dois arcos têm o mesmo cosseno, então eles são côngros. Ou têm suas extremidades simétricas em relação ao eixo dos cossenos. E aí você deve lembrar que o eixo do cosseno é o eixo do x. E aí nós podemos escrever da seguinte maneira. Quando o meu cosseno de x é igual ao cosseno de A, implica dizer que o x é igual a mais ou menos A mais 2kπ. E aí na figura você vai perceber essa simetria. Certo? Então, do eixo x para cima nós temos os números positivos. Do eixo para baixo, os negativos. Lembram? Então, nesse caso, você vai perceber que o nosso A aí, eles são simétricos. E esse A é a medida angular. Tudo bem estudado até aqui. Então, nesse caso, nós teremos a seguinte solução de equação. Que o x pertence aos reais, certo? E esse x é igual a mais ou menos o A mais 2kπ, quando o K for pertencente aos inteiros. Tudo bem, gente? Vamos à terceira equação fundamental. O que ela diz? Ela baseia-se no fato de que, se dois arcos têm a mesma tangente, então eles são côngros, ou têm suas extremidades simétricas em relação ao centro do ciclo trigonométrico. Então, percebam as características que eles estão definindo em cada equação fundamental. Então, nós podemos escrever da seguinte maneira. Que a tangente de x é igual a tangente de A. E isso nos diz que o A tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Implica dizer que o meu x é igual a A mais kπ, quando o K pertencente aos inteiros. Tudo bem? E aí o conjunto solução será x pertence aos reais, tal que x é igual a A mais kπ, quando o K pertence aos inteiros. Gente, vocês perceberam até aqui que nós trabalhamos as equações fundamentais da trigonometria. Essas três formas de equações, elas simplificam muito em algumas situações que vocês terão no caso de resolver situação dentro da trigonometria. Então, elas dão suporte, como foi definido, para vocês saírem de algumas situações. Então, aprofunde mais o estudo acerca dessas equações, né? Reveja essa aula e outras aulas para que você se aprofunde em trigonometria, né? E façam as atividades complementares que estão lá na plataforma EDUC. Bons estudos e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma